Música De 2013 para 2017, a participação das mulheres na administração das propriedades rurais aumentou, passando de 10% para 30%. Os dados são do Censo Rural do IBGE. O cenário, antes formado por homens, vem ganhando um toque feminino. Um exemplo de determinação e coragem nós encontramos no município de Cidrolândia. Na década de 80, a gaúcha de Caxias do Sul se mudou para a região com a intenção de acompanhar o esposo agricultor. Em 2014, ela passou a administrar sozinha a propriedade de mais de 290 hectares. Em 2014, eu perdi o meu marido e daí eu tive que assumir aqui a administração, eu tive que assumir realmente o comando da propriedade. E de lá para cá, então eu venho plantando, colhendo, cuidando dos funcionários, tudo referente ao andamento da propriedade fica comigo. Valde, sua formação, você é advogada, professora também, como que foi trocar este mundo pela fazenda e aprender tudo do meio rural? Foi muito bom. Foi uma questão até de honra para mim, porque eu tomei assim como uma, não como uma obrigação, mas eu senti a necessidade de dar andamento porque meu marido tinha deixado tudo encaminhado. Ele nunca me pediu para assumir as responsabilidades, nunca nem tocou no assunto de continuar com a fazenda, o que fazer. Mas eu vendo que ele havia deixado isso tudo tão organizado, tão pronto para que desse continuidade, eu me senti assim na obrigação comigo de prosseguir esse trabalho. Mãe de duas moças que vivem na cidade, por hora, ela passa mais tempo no campo e se diz satisfeita com a escolha. Eu venho cada vez mais tentando aprimorar esse trabalho e eu acredito que ele vem dando certo. Lógico que a gente tem os erros e os acertos, mas se eu for computar, eu acho que eu tenho tido mais acertos do que erros. Então, isso me faz forte, me faz com vontade de cada vez mais prosseguir. Eu sou muito feliz com isso que eu faço e eu costumo dizer assim que não tem dificuldade. O ser humano, tudo ele pode, basta ele querer. E eu sempre quis, eu sempre fui uma pessoa que eu me considero uma pessoa forte, eu me considero uma pessoa que não tenho preguiça de lutar e eu sou feliz. Eu sou de verdade mesmo, do fundo do coração, eu me considero uma pessoa feliz. Se me perguntassem hoje do que eu precisaria, eu responderia nada. Sou feliz com o que tenho, sou feliz com o que faço, gosto do que faço e estou aqui até o momento que Deus quiser e eu converso com ele, se for possível, que ele me deixe aqui por muito tempo. Durante os anos de administração, a produtora já se deparou com situações inusitadas, como socorrer um bezerro, por exemplo. A dona Cida é a minha fiel amiga, ela me ajuda em todas as horas, eu gosto muito do trabalho dela e da amizade, enfim, tenho um carinho enorme por ela. E aí nós fomos tratar desse bezerro e como a gente não conseguiu, eu resolvi pegar no colo esse bezerro e carreguei ele para um outro lado, para tentar melhorar a situação. Então foi bastante interessante porque eu fiquei toda suja e aí ela até brincou. que ela gostaria de ter tido uma câmera para tirar uma foto e mandar para as minhas filhas, que eu fiquei toda suja, o rosto, os braços, as mãos, enfim. Então foi interessante, foi engraçado, mas a gente conseguiu, finalmente deu tudo certo. A fé é o sustento desta mulher brasileira que carrega no rosto o sorriso e a certeza de que agradecer é o caminho para a felicidade. Sinceramente eu acho que felicidade é isso, é você fazer o que você gosta, é você gostar das pessoas, é você gostar das coisas, é tudo que tem ao seu redor, você vê isso com alegria, você não reclamar das coisas. Se você levantar da cama de manhã reclamando dos problemas, aí você vai virar um problema maior. Quando você chegar no final do dia, você está cansado de tanto reclamar. Então eu acho assim, você tem que tentar da melhor maneira possível, conviver com os problemas e pensar que tem um ser maior que está aqui cuidando da gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto